Muito bem! Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Languiser Mobile. Hoje é manutenção semanal. Vou comentar sobre tudo o que aconteceu no servidor mobile e no servidor chinês também, nesse vídeo de hoje. Nós tivemos algumas alterações de HUD. Eu quero começar por isso e depois a gente... Deixa eu ver, né? Vamos aos poucos. Vamos por partes aqui. Vai dar tudo certo. Vou clicar aqui em heróis. Nós tivemos aqui... Olha só que legal! Agora essa informação não está mais aqui nessa parte de baixo. Eles mudaram a posição aqui de algumas coisas e eles informaram também a respeito do padrão casting. Então se você pegar alguns personagens aqui, você vê que está amarelinho aqui na parte de baixo do boneco. É porque no caso esse equipamento já liberou... Na verdade para esse personagem já liberou aqui o padrão casting completo. Então agora a gente consegue ver isso por fora para saber quais são os heróis que já estão potencializados ou não. Parece que deu uma espaçada melhor aqui também entre os ícones. Gostei. Gostei disso aqui. O Battle Power aparece aqui dentro também. Antigamente você tinha que sair para poder ver o Battle Power aqui do bonequinho. Mas acho que dava para ver por dentro também. Não dava? A gente dava sim. Entrava aqui em equipamentos e aí ficava nessa região por aqui, ó. Essa parte aqui. Eles mexeram também no HUD de banner. Vamos ver? Insumons. Aqui os dois bonequinhos de hoje. Eu vou falar sobre eles depois. Mas agora quando você vem até aqui em um desses banners, você clica em detalhe. Você consegue ter essas informações aqui, ó. O herói já foi obtido. E você consegue trocar a classe. É isso que eu entendi? Eu nunca tinha feito isso antes. De você trocar a classe. Vou pegar aqui para o lado, ó. Aqui é o Elwin. Você consegue trocar aqui. Para poder depois simular com a classe trocada, com as habilidades que você quiser pegar por aqui. Mas eu não sei se... Quer dizer, é legal para ver, né? Mas para simular qualquer outra coisa, você não vai ter aqui acesso a equipamentos. Eu não sei bem o que foi essa parte. Por que eles fizeram isso. Mas o Langriss era assim. Se você for novato aqui no jogo, eles sempre estão trazendo melhorias. Coisas assim diferentes para tentar deixar a experiência do jogador melhor. Ah, o nome está aqui em cima também agora. Legal. Vamos aproveitar que nós já estamos aqui nesse menu. Para falar do banner. Porque como vocês podem ver, ó. Acabou. Chegou ao fim aqui o evento de crossover. Foi muito legal. Com esse jogo do Shining Resonance. Tem mais um crossover programado para a gente. Eu acho que daqui a alguns meses. Com o desenho Slayers. É bem legal ele. Vamos aguardar. Vamos ver. Quem sabe chega aqui para a gente no global também. Os dois novos bonequinhos que chegaram são esses dois aqui. Tem a Tatalya e a Nymph. Ela está aqui, ó. É bem legalzinha. Eu não assisti o vídeo porque tem muito spoiler de história. Mas é legal de ver aqui esses vídeos demonstrativos, pelo menos, dos bonequinhos, né. Olha só. Está aquela aqui. Tem a outra personagenzinha desse lado. São personagens que estão chegando agora. E se você não conseguir recrutar eles, você pode jogar pelo menu preview. Um pouquinho com cada um. E também, no futuro, essas personagens aqui vão retornar ao jogo em algum momento. Elas vão retornar. Porque isso acontece com os bonecos aqui no Languister. Vou clicar aqui primeiro para a gente ver os personagens. Vou arrastar aqui para o lado. Na lupinha. Essa aqui é a Nympha. Ela faz parte aqui. Deixa eu ver. Aliança das Princesas. Meteor Strike. Então é uma personagem já ofensiva essa personagem aqui. Ela faz parte também das lendas de Elis. Aqui, o talento. Tem também aqui algumas habilidades. Muitas skills próprias, hein. Muitas habilidades próprias dela aqui. Uma de custo 1. Uma de custo 2. Duas de custo 2. Style of Dance, eu acho que é dela também. Exclusiva. E ela tem o 3C. Esses bonecos já vieram completos. Estão com Bounds liberado. 3C liberado. Estão com skin nova. Também liberado aqui. Só que essa skin você só consegue pegar por cache. Vou clicar aqui por fora. Vamos ver as classes que ela tem. Ela tem classe marítima e classe marítima. Duas classes marítimas. E as habilidades dela estão distribuídas dessa forma aqui. Olha o sprite inicial. É muito bem feito, né. O sprite inicial. Depois fica mais detalhes assim. Duas árvores são legais. Essa aqui é de int. Essa aqui é int de defesa. Aí você tem que ver aqui na maestria. Int de defesa. HP, MDF, MDF, INT. Bastante MDF a personagem tem. Vou contar o valor aqui. Int está S. Legal. Gostei. Gostei da personagem sim. Quem sabe. Mas eu acho que vai ser difícil para mim recrutar. Porque eu consegui pegar um personagem no finalzinho do evento. Aí normalmente o que eu faço? Eu pulo, né. Eu pulo o banner. Apesar que eu gostaria muito de tentar recrutar essa personagem. Ela vai ser uma das primeiras que nós receberemos. Desses bonequinhos assim que são metade humano, metade não, né. Que você pode ver aqui. Olha, é uma sereia. Aí tem centauro. Tem várias outras raças assim que você vai poder recrutar. Vamos ver a próxima aqui. Está do lado? Do lado. Clica na lupinha. Essa aqui. Tá talha. Vamos ver. Ela tem aqui a classe de assessing. Vamos ver aqui. Duas classes. Duas classes de assessing, então. Boas skills. Essa aqui é dela? Slice, Stride. Não. Isso aqui outros tem também. Calamity. Não sei. Se é dela. De repente isso aqui é dela. Com certeza. Evil Fisher. Aqui. Essa aqui, ó. Evil Fisher é dela. Essa aqui também é dela. Essa aqui também é dela. Essa aqui eu não sei. De repente se tem outros bonecos que podem usar também. Legal. Ela tem acesso a Snare, hein. Snare é interessante. Skill Command é legal também. Se for jogar com outros bonequinhos que vão atacar. Tem Smoke. Eu uso muito Smoke na... Naquela Zélida, né. É bem forte essa habilidade aqui. E ela tem aqui Shadow Raid. Ignora Guard. Muito bom. Boas skills ela tem aqui essa personagem. Tá com skin também. Mesmo esquema. Tá liberada. Vamos ver. Ela tem S no ataque e S na skill. Personagem que vai critar bastante. E aqui tá o talentinho da personagem. S no combate. Ataque e inteligência. Ataque crítico. Aumenta em 20%. Causa dano fixo. Igual do ataque. Olha só. Talento bem interessante aqui. Personagem. Vou rodar uma vez. Tô com alguns cupons aqui. Tickets. E eu tô pra falar sobre isso faz um tempo. Eu vou falar agora. Antes que eu me esqueça de novo. Pro Event 5.0 tá vindo aquela skin. Eu vou ver se eu deixo passando aqui. Ano passado veio uma da Sherry. E esse ano vai ser uma pra Lana. Só que pra você pegar. Você tem que fazer ali. Eu não sei se é o consumo ou a aquisição. Aí eu não vou saber dizer pra vocês. De quase 40 mil Trinity Vouchers aqui. Trinity Vouchers não. Trinity Cristais. Se eu conseguir juntar a partir de agora. Eu não acho que eu consigo 40 mil. Trinity Cristais até dezembro. Talvez eu consiga pegar. Sei lá. Mil por semana. Mil e pouquinho aí por semana. Você começar a jogar mais pesado no PVP. E aí se você quiser juntar esses valores pra depois. É uma coisa. Mas aí vai perder todos os banners. Eu não sei se compensa tá. Não sei se compensa fazer isso. Não é só skins. São múltiplos prêmios lá que você tem. Pra poder pegar. Mas aí você vai ter que fazer essa troca. Em troca pra poder pegar os prêmios. Você não vai poder tentar nem um pouquinho. A sorte nos banners. E é aquilo. Eu não sei também se vale os que você acumular. Ou se é só se você pegar na época mesmo. Vou rodar uma de 10 aqui. Até vou rodar duas vezes. Podemos rodar duas vezes aqui. Sem problemas. Vou clicar aqui pra girar. Quem sabe vem. Podia vir. Imaginou se vem? Vai ser uma sorte. Assim. Quase que impossível. Não veio aqui. Vou rodar mais uma. Só veio 2SR. Se não veio um só. Veio um só. Vou clicar aqui de novo. Aí usou 176. Dois cristalzinhos. Não usou tudo. Eu tinha ali, né? Eu acho que 8. 8 restantes ali. 8 ou 7. Não me lembro agora. Aí não veio. Então foram duas pools aqui. E eu vou tentar talvez mais uma. Vamos tentar mais uma. Porque é o vício. Mas aí parou. Agora parei. Essa aí é a última. Um negócio do gacha gaming. É terrível isso, hein, cara? Aí 3 vezes. Pronto. Já deu minha cota aqui pra hoje. Aí tá. Essas personagens ficarão conosco aqui por 28 dias. É um banner longo. Banner de introdução é assim. Mas não há garantias, tá bom? Tem uma chance de você rodar aqui e vir. Sei lá. Vim aqui o Werner Dine. Ele tá aqui. Então esses foram os banners. Vou clicar aqui na aba de eventos. Antes talvez direto pra aqui pra Store. Mas tá aqui nas skins. A gente tem o lançamento. Pra essa skin aqui da Ilda. Muito legal. Como é uma skin de lançamento. Ela tá nesse valor aqui dos tickets. Não sei se no futuro vai baixar um pouco. Não é mesmo? Essa é pra Ilda. E tem essa aqui pra Zérida também. Ficou bem legal. As duas skins assim. Acho que ficaram muito bem feitas. E tem o retorno de algumas outras. Como aqui, por exemplo, Walter Miller. Tem essa aqui pra Listel. Listel não. Lifani. Lifani deu um branco aqui agora. Eu acho que não vai baixar então, né? Porque essas skins aqui, elas já estão nesse valor faz um tempinho já. Tem essa aqui pra Lambda. Já tem um regador, né? Legalzinho isso. Aqui a Tsubami. Tem aqui embaixo o Sage of the Tree. E tem a Alpha. Inclusive, sobre a Alpha, o padrão casting dela foi liberado. A gente pode ver depois aqui. O padrão casting pra Alpha foi liberado. Bem legal. Tá aqui as outras skins que continuam por mais seis dias. E essa aqui são as fixas. Eu quase peguei essa aqui. Só que recentemente eu peguei já uma skin pra Freya. Eu peguei aquela... Essa aqui, ó. Das moedinhas, né? Que você pega por... Como é que fala? É uma moedinha especial lá. Não é por essa skin voucher aqui. Eu não sei se eu vou gastar os vouchers nela. Ela já tem uma. Esse aqui é o banner que nós vimos. O banner dos dois bonequinhos novos. Echo of Light é a skin premium por cash. Esse é o valor aqui. Que tem que ser consumido. É bastante, né? Se for ver. E aqui as duas skins que nós vimos lá embaixo. Inclusive, tem algumas outras aqui. De outros bonecos. Que vieram antes assim. Esse aqui é o Leo Back. Há uma previsão do Leo Back retornar agora com o Auto Kratos semana que vem. Esse bonequinho aqui. E aqui é o evento de share. Você pode fazer o share aqui. Antigamente dá pra fazer pelo Twitter também. Hoje é apenas por Facebook. Dá pra fazer isso aqui. Eu tava com um e-mail ali fora? Eu não vi. Tô? Tô sim. Opa! Ganhou uns voucherzinhos aqui. Vamos mais uma vez então. Vamos mais uma vez aqui então. Nessa aqui. A gente fica ainda dentro de mil. Tá dentro de mil ainda. Então tá seguro. Eu queria guardar isso aí. Sabe pra quê? Pra tentar jogar naqueles de skin premium, né? Que usa por Trinity Cristal. Queria pegar mais uma daquelas. Acho bem feito. Opa! SSR, hein? Quatro pulls. Quatro pulls e veio SSR. Que sorte! Fui salvo pelo gongo. Não teria jogado se não tivesse ganhado ali aqueles premiozinhos lá. Vamos ver? Quem foi? Tomara que seja um do evento. Krikaze. Eu falei ali do Meteor Strike porque o Meteor Strike, se eu não me engano, é cheio de bonecos ofensivos, né? Zerida, Krikaze. Aquele Silver Wolf é do Meteor Strike também. Deerheart. Eu acho que é Meteor Strike. Dois Leowin. Olha, que sorte! Caramba! Que sorte! Deu pra pegar aqui a personagemzinha. Mas nunca que eu pensei que isso fosse acontecer. Deixa eu fechar aqui pra ver se veio mais algum SR, né? Veio um SR aqui em Krikaze. E aqui a Nymph. Minha missão tá praticamente cumprida. Eu não acho que vou tentar rodar de novo aqui. Vou guardar as joias aí e tentar recrutar outra personagem quando ela voltar, não é mesmo? Confirmar aqui. Cagada, hein? Que sorte! Só que eu não tenho pote. Porque eu usei. Eu usei tudo as poções ali. Ah, tenho sim. Tenho umas potes aqui. Eu troquei as potes ali por moeda no domingo. Pra pegar os... Essa parte de outras premiações, né? Que nem Vale pra Dragão. Aquela própria moedinha de skin. Vou mostrar ela daqui a pouco pra vocês verem. Será que tem gente que já tá forte com essa personagem? Olha só. Ela apareceu no evento de crossover. Caramba! Já tem gente que tá com 7.440 de ataque. Power! Cacilda! 3C liberado já! Meu Deus do céu! Caramba! Já potencializou a personagem no máximo já! Olha só que legal! Será que já colocou também o talento aqui? 6 estrelas aí é... É demais, né? Mas tá bom. Que legal, hein, cara? Isso foi... Ficou de surpresa. Não tava esperando por essa. Não esperava mesmo. Eu tô com essas bonequinhas aqui embaixo. Tem que ver se melhoram essas personagens com o tempo. Todas elas que estão 3 estrelas. Nem tá equipado, né? Vou clicar aqui por fora. Vou mostrar aqui qual que é a moeda que eu tava falando. A moeda de skin é essa aqui, ó. Esse ticket aqui, ó. Tem até alguns aqui pra poder pegar. Aí eu gosto de pegar pra bonequinhos que não tem skin, né? Por exemplo, que eu não tenho nenhuma. Que nem essa aqui. Eu só não pego pra esse personagem porque a default dele já é bem feita. Mas eu peguei várias aqui, ó. Como você pode ver. Equipamentos novos? Eu acho que sim. São esses aqui. Os equipamentos novos que chegaram. Esse é pra Girl in the Shell. Girl in the Shell é muito forte, essa personagem. Ela tem uma variação boa de skills ali. Ela tem uma skill aleatória. Que puxa umas habilidades legais lá pra você poder usar. Só que é random, né? Você não tem controle sobre isso. Ela tem um alcance bom também. Três células igual a Lana. E tem pro Lost Hunt também. É isso aqui pra você ver depois. Você vai poder saber assim se vale a pena ou não. Se você tá jogando com esses bonecos. Se você tá jogando há mais tempo. Porque quando você começa a jogar com eles. Você vai aprendendo sobre o boneco. E normalmente esses equipamentos aqui. Eles complementam o char de uma forma muito pesada. Igual vocês viram no vídeo da NARM. Os talentos dela ativam o tempo inteiro. Houve mais um evento que chegou aqui. O Flipping Frenzy. Eu vou clicar aqui pra vocês verem. Flipping Frenzy. Eu já joguei a minha do dia. Você consegue moedinhas aqui fazendo essas missões. Logando. Time Rift e Gates of Fate. Você pode jogar três vezes. É um jogo de memória. Você vai clicando aqui pra poder pegar. Tem um minuto. Pra poder completar. Eu vou fazer uma vez aqui pra vocês verem. Time Rift. Vou completar minhas três de hoje. Que eu não completei ainda. Não fiz nada. Ainda aqui. Um, dois, três. Major Update é assim mesmo. Um vídeo mais longo. Pra gente poder falar. Porque muitas coisas vieram aqui no jogo. Aí você completa a missão. Aí você ganha aqui um... Sweep. Sweep não, né? Vou fazer o Start Flip normal. Dá pra dar Sweep. Mas aqui é legal pra jogar, né? Pode clicar. Eita, eu não olhei ninguém. Eu vejo que eu me ferrei, hein? Eu não prestei atenção. Onde estavam os bonequinhos? Deixa eu ver. Acho que tinha um Alter Mirror aqui. Não, era Zélida. Ih, rapaz. Liphany. Liphany. Subami. Deixa eu ver. Vai, clica. Brenda. Alpha. Hilda. Subami. Não é esse. Esse aqui tá aqui em cima. Esse aqui. É Liphany. Essa é a salva da árvore. Bren. Betty. Esse aqui em cima. Não. Ai, meu Deus do céu. Eu vou perder isso aqui. Cagado, hein? Vamos ver. Alpha. 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 Essa aqui. Essa aqui. Esse. Onde é que tá esse cara? É, tá aqui. Não. Aí, aqui. Esse com esse. E esse. Com esse aqui. Nossa senhora. Passei mal. Porque eu não prestei atenção. Você tem que prestar atenção. Tipo, pegar uns dois ou três. Aqui. Pra você ver onde estão. Mas deu. Deu pra pegar aqui. Aí você ganha cem pontos. E depois você junta os pontos. E troca aqui por mais prêmios, né? É tipo que nem a TLC, né? Aí você. Tudo bem. Deu certo aqui. Ufa. Mas eu não vou dar sweep num evento desse não. É um evento legalzinho. Tá? Então, isso foi o que aconteceu aqui. No servidor global. Ficou faltando alguma coisa? Ficou. É casting skills. Eu falei, né? Alfa, Aka, Tsubami e Serena. Vamos ver? Ela tá com padrão casting liberado. Essa é a skill. A KPI defesa mais 5%. Se tiver um aliado com o nome Wheeler no campo de combate, ganha mais um. No alcance do contra-ataque da unidade. O alcance do contra-ataque, o talento dela, se não me engano, mexe com isso. Não sei se é talento ou é 3C. A personagem aqui é bem forte, viu? Essa Serena. Vai ter vídeo dela também, mais pra frente. Vamos ver. Alfa. Alfa é tanker também. Tanker forte, viu? Essa personagenzinha assim. Não repara os equipamentos. Às vezes eu dava aqui só o Quick Equip. Com esses equipamentos aqui, ela fez um estrago naquele modo guilda. Ela salvou. Só Crystal Core. Ataque e defesa mais 5%. Imune a silenciamento nas skills passivas. Amethyst Blast. Dano da Amethyst Blast aumenta em 10%. Amethyst Blast? Eu não tenho. Amethyst Blast aqui, olha, é 3C. Então aumenta, é um boost no 3C. Isso aqui. Esse padrão casting aqui dela. Legal. As demais eu não vou poder mostrar porque eu não tenho elas aqui. Eu não consegui recrutar. E nós temos também Covenant. O novo Covenant aí chegou. Deixa eu ver onde é que ele tá. Kingdom of Aurora. Eu acho que é o oitavo reino. Jorstheim, né? Como é que é? É esse aqui, ó. É esse aqui. É o Loki. Você vem até aqui e você consegue liberar. Inclusive, em breve vai ter vídeo aqui, tá? A gente vai jogar aqui nessa meleca. Você vê que eu tô aqui do zero. Eu já passei uma vez, mas eu recetei. Pra poder passar do zero e a gente vai filmar. Vamos filmar aí como é que nós vamos liberar esse padrão aqui. Até chegar no primeiro Covenant que a gente vai poder liberar aqui, que é o Tor. O próximo vai liberar nesse slot aqui, eu acho. Tá bom? Tudo mais é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Não, não foi não. Caramba, nós estamos com 20 minutos aqui, hein? Esse foi o vídeo sobre o servidor global. Vou falar rapidamente aqui. Servidor chinês, o que que veio. Nós temos um evento rodando, Clash of the Mirror Universe. Eu acho que esse é o nome. Ele é tipo um evento de mapa que você vai andando. E aí tem uns prêmios, umas moedas diferentes que você troca lá. Eu não sei que tipo de prêmio você ganha, mas quando você vem essas batalhas, você ganha umas caixinhas. Achei ele bem legal, só não sei se é difícil. E é ali que o personagem novo que chegou nesse 5.0 lá, o Diablo do Capeta lá, né? Nós temos também nova skin prêmio por joias, Lightbringer. Os prêmios são customizáveis, você que escolhe. Você que coloca lá o que você quer pegar em cada tiro. É bem legal quando eles fazem isso. Dois banners, Shelfaniel, Sage of Three e Wheeler. E Elwin, Leon e Bernhardt. Então esse banner do Elwin, Leon e Bernhardt, ele retorna pra gente ainda esse ano. Talvez na última semana de dezembro. Só temos que ficar esperto, porque na última semana de dezembro vai ter coisas sazonais também, por causa do Natal e do Ano Novo. Então é capaz que algumas coisas venham diferente e que isso seja empurrado ou pra janeiro, ou que eles puxem uma semana antes, né? Pode ser que aconteça isso. Múltiplas skins. Eu não vou falar aqui o nome, senão vocês vão parecer bingo. Mas eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês verem. Eu tirei as fotinhas aqui de todas as skins que vieram. É com aquela moeda diferente. Não encontrei o pack. O pack mostrando pra você pegar. Tomara que não seja igual eles fizeram dessa vez. E você tem que pegar jogando naquele tipo Ibas Free Bazaar lá. Você coloca lá em um dos tiers e pega uma. Pra poder pegar uma só, né? Tomara que não seja dessa forma. Mas que eles tragam essas moedas. Alguns bonecos tem duas a três skins. Acho que a Sherry é um dos casos. E o retorno também do pack da Narmin. Onde você consegue invocar ela. Comprando ali um packzinho. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Você dê um like se você gostou desse episódio. Dê um dislike se você não gostou. Espero que você tenha gostado do vídeo da Narmin. Se não assistiu, vou deixar ele passando aqui agora. Pra você poder clicar e assistir. Essa personagem aqui é super forte. Ela é SR. E você consegue liberar o SP dela. É free. Free to play. Bem legal isso. Até mais. E aí